Esse é o DJ Lemon original, tá ligado? Toma na... Vai num tomatoma... Waar num tomatoma... Toma, toma, toma... Vinte e um é tarpiranha, dormir vinte e um vai ser o creme 21 é tarpiranha, dormir vinte e um vai ser o creme Vou comer uma böceta que eu come Dormiu e vinte, ela vai da baceta Soca na treta, rasga na treta O moleque fogou na boceta Rasga na treta, soca na treta Soca, 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 rasga na tecla Esse é o DJ Leon Original, tá ligado? Esse é o DJ Leon Original, tá ligado? Esse é o DJ Leon